Se comprarem em casa ou transferirem o crédito de habitação para o Banco Montepio, dá para muito mais do que imaginam. Dá para livros de autoajuda, no caso de precisarem de lenha. Soluções Habitação Banco Montepio. Dá para mais do que imagina. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Mas vão ao site que eles lá explicam melhor.